Eu penso que esse seminário é uma iniciativa extremamente importante, porque ele ocorre num momento crucial para a gente, em que nós estamos cada vez mais buscando ampliar a participação social, a participação popular nos governos, e enfrentamos naturalmente resistências, resistências culturais de quem ocupa a máquina, de quem está muitas vezes pensando que tem o poder na mão, nem sempre tem, mas acha que tem e resiste, pelos problemas das carências enormes da população, que quando você abre um canal, transbordam e querem um atendimento imediato, porque a fome não pode esperar, muitas vezes a falta de habitação não pode esperar, a saúde não pode esperar, e assim por diante. Mas nós temos a convicção de que a participação é o único caminho que nós temos nesse processo que eu chamo de processo civilizatório brasileiro, que é de construção da democracia através de um método democrático. Há aqui uma experiência acumulada no Brasil, obviamente mais antiga e mais conhecida ao acidente participativo, mas há muitas outras manifestações, digamos, e práticas de advocacia participativa, e agora chegou-se a uma fase em que as questões, grandes questões, grandes princípios, grandes objetivos, estão bem definidos, agora trata-se realmente de aprofundar as questões depois da praticabilidade. Eu acho que hoje, nesta mesa, nomeadamente, uma das comunicações sobre o aparelho de Estado, como é que ele deve ser reconstruído para poder funcionar como uma democracia participativa, eu acho que é um tema muito importante. Eu represento a ninguém mais que a mim mesmo, e ninguém me representa mais que eu mesmo. E o espírito dos tempos em que estamos vivendo é a desintermediação, é o fim dos intermediários, isto é o que possibilita todas as tecnologias que há hoje em dia, e a política não vai ser diferente. Se isto está acontecendo com o comercio, se isto está acontecendo com a cultura, e estamos eliminando aos intermediários, e a política tem que ser igual. E vai ser assim, queram ou não queram os poderosos. Eu espero que este seminário contribua nessa dinâmica nova, nessa perspectiva da participação efetiva, e o Rio Grande do Sul sai na frente, mais uma vez. Porto Alegre já é uma imagem mundial de laboratório de políticas democráticas, através do orçamento participativo, através do Fórum Social Mundial, e agora eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul assume uma vanguarda importante na consolidação de processos e de espaços de participação democrática no governo.